Muito obrigado, presidente. Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores considera esta medida provisória o mais duro ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras promovido por esse governo. O governo Bolsonaro, que é um governo que se caracteriza por ser um governo cruel contra os trabalhadores, contra as trabalhadoras, contra os aposentados, as aposentadas, e um governo covarde no trato de todas aquelas questões que dizem interesse ao grande capital, algumas pessoas se perguntam, Sr. Presidente, por que razão, neste momento, a moeda brasileira é a moeda que mais desvalorizou no mundo? Por que o nosso dinheiro é o dinheiro que mais perdeu valor no mundo nos últimos dias? E não é difícil, Sr. Presidente, não é difícil a gente encontrar uma explicação. Enfrentar uma turbulência é algo complicado. Imaginem um avião enfrentar uma turbulência sem piloto. Um navio pegar um mar revolto é algo compreensível. Imaginem um navio sem capitão. A economia mundial está derretendo. Eu vi uma imagem do Presidente da República no estúdio do Romero Brito, brincando de pintor, fazendo uma espécie de um esboço daquilo que seria uma caricatura da senhora Micheque Bolsonaro, encomendando para o Romero Brito uma pintura da Micheque. Agora eu vejo que o Sérgio Moro estava ligando para o Paraguai para pedir a soltura do embaixador. Quem é o embaixador? Ronaldinho Gaúcho. Embaixador do turismo do Bolsonaro. Certamente o Moro estava ligando para ver se consegue liberar ele a tempo de vir nos atos das pessoas de bem que estão sendo convocados agora para daqui uns dias. Presidente, tem uma entrevista hoje. Bolsonaro diz que pequena crise do coronavírus é fantasia e não é tudo isso que a mídia do mundo inteiro divulga. Esta sumidade de profundo conhecimento médico chegou à conclusão que o mundo está vivendo uma fantasia. Na China está vivendo uma fantasia. A Itália está vivendo uma fantasia. Então esse cara virou motivo de piada. De piada de mau gosto. Um país mergulhado numa crise, desemprego, subemprego, o dinheiro ir embora do Brasil. Onde é que está o presidente? passeando, passeando, passeando em Miami, brincando. Então realmente, essa medida provisória, ela é a cara desse governo. Eu me admiro, senhor presidente, quando venham aqui colegas, deputadas, deputados, e dizem, não, essa medida é para modernizar. Nós queremos modernizar o Brasil. O mundo inteiro discute políticas de controle e restrição para o uso de veneno. Eles liberam, inclusive, a venda no Brasil de venenos que são proibidos em tudo que é lugar. Lixo que sobrou, traz para o Brasil. É para modernizar. É para modernizar. as relações de trabalho no Brasil, gente. Acabar com direitos previdenciários, direitos trabalhistas, para modernizar. Nós estamos falando em conquistas da classe trabalhadora no século XIX, que estão sendo retiradas por esse governo. Em qualquer lugar do mundo, hoje, o que as pessoas discutem? É preciso retomar a atividade econômica. É preciso investimento público. É preciso gerar emprego. Para poder movimentar a indústria, tem que botar dinheiro na mão do trabalhador, da trabalhadora, para ela poder consumir. É tudo o contrário do que esse governo está fazendo. É um governo que faz parte de uma lógica, que mentiu para o povo. Vamos tirar o PT, que o PIB vai dobrar. O PIB de 1,1. Conseguiu ser pior do que o Temer. Vamos mudar a regra da exploração do pré-sal, que aí o Brasil deslancha. Entregar o petróleo para as multinacionais. Vamos aprovar a reforma da Previdência. Vamos aprovar a reforma trabalhista. Vamos acabar... Tudo mentira. Tudo mentira. O governo covarde. O governo mergulhado em suspeitas gravíssimas. cada vez que alguém fala em Queiroz, o presidente entra em desespero, entra em pânico. Cada vez que surge uma notícia, porque essa história do capitão Adriano e essa história do Queiroz, presidente, mais dia menos dia, vai ter que aparecer. Esse Queiroz foi pecefarias da família Bolsonaro durante 10 anos. A mãe e a mulher do capitão Adriano eram nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Botavam o dinheiro na conta do Queiroz. O Queiroz pagava as contas da família, inclusive da lei de Micheck. A lei de Micheck tinha as contas pagas pelo Queiroz. E, portanto, o dinheiro do crime organizado entrava na conta do Queiroz e esse dinheiro pagava as contas da família. Por que o Flávio Kopenhagen tem tanto medo de que seja quebrado o sigilo bancário do Queiroz? Por que esse desespero? Veja bem, presidente. Qual seria uma conduta de alguém decente? Olha, eu tenho o maior interesse em esclarecer. Vamos quebrar esse sigilo e eu vou provar para todo mundo que nunca entrou dinheiro do crime organizado para pagar as contas da minha família. Ele deveria ser o primeiro a querer esclarecer. Não. Tem medo. Aí pergunto, mas por que ninguém quer investir no Brasil? Mas quem é que vai investir num país que metade do governo acha que a terra é plana e a outra que acha que o coronavírus é uma fantasia e que não existe e que agora resolveu ir para o exterior dar uma entrevista e dizer a eleição no Brasil foi fraudada. Eu ganhei no primeiro turno. Mas teve fraude. Mas, gente, isso é um ataque à justiça. Isso é um ataque ao poder judiciário. É um ataque ao poder legislativo todos os dias e isso é crime de responsabilidade. Quem é que vai investir num país que o presidente, cada vez que abre a boca, é motivo de vergonha para o seu próprio povo? Se pagasse imposto cada vez que diz bobagem, nós superávamos a crise só com o imposto recolhido pelas bobagens da família, presidente. É por isso que nós não vamos cometer insensatez de aprovar uma medida como essa. Essa é uma medida para tirar direitos do trabalhador, da trabalhadora, para beneficiar ainda mais aqueles que sempre foram beneficiados e que encontraria, inclusive, um sentimento justo de muitas pessoas que votaram nesse governo acreditando naquilo que ele dizia na campanha. Acreditando que ele ia segurar o preço do dólar, o preço da gasolina, o preço do gás, tudo mentira, presidente. Esse, agora que eu entendi por que ele quer sair desse partido do 17, porque é o partido do 171, é o partido do estelionato. E essa medida provisória é a cara desse governo estelionatário, covarde, que envergonha o nosso país. E é por isso que a bancada do Partido dos Trabalhadores quer reafirmar o povo brasileiro. Não há caminho para superar essa crise que não seja voltar a crescer, distribuir renda, criar oportunidades, gerar emprego, colocar dinheiro na mão do povo, ter um crédito barato, fazer aquilo que a gente sabe fazer. E é por isso que o PT vai votar 100% contra a 905, porque nós continuamos do mesmo lado onde nós sempre estivemos, do lado do povo trabalhador desse país. com a palavra a nova senadora Zenaide Zenaide Maia. Cadê? Ela está ausente. Senador Rogério Carvalho. Em face às suas ausências, chamamos o novo senador Rogério Carvalho. Senhor presidente,